Valeu Hassan, obrigado pelo resumo do final de semana do esporte. A partir de agora você fica bem informado sobre todos os temas aqui do Paraná, começando por esse. O uso de celular dentro da sala de aula vem aumentando a cada dia. Para especialistas, a tecnologia pode ajudar, não só atrapalhar. Olha só que interessante aqui na tela. Eduardo faz parte de uma pesquisa que mostra que o percentual de professores que utilizam o celular para desenvolver atividades com os alunos passou de 39% em 2015 para 56% em 2017. O celular na sala de aula vai ser uma realidade mais presente. A gente precisa ter o profissional preparado, treinado, é preciso que haja uma estrutura que ofereça essa ferramenta para o aluno, ou o celular, ou ele utilizar o próprio celular vinculado à internet corretamente, e que você tenha um programa, os aplicativos, o conteúdo com qualidade. Eu acredito que com o tempo essa é uma realidade. Entre os alunos, o uso também aumentou. Esta estudante tem 15 anos e praticamente substituiu os livros pelas pesquisas online. Ele ajuda para a gente responder algumas tarefas, quando a gente está fazendo a redação, a gente precisa pesquisar bastante sobre o tema. Ajuda a gente a responder notas livres e tarefas online também, semanal. Também na sala de aula foram criados grupos de estudo, onde são feitos compartilhamentos do conteúdo, tudo com o objetivo de facilitar o acesso à informação. Muitas vezes os professores passam matéria no quadro e não dá tempo de a gente copiar tudo, então eles tiram foto do quadro e mandam para a gente. Isso me ajuda porque na hora de copiar no caderno, para não ter a matéria faltando. É muito mais fácil porque eu não preciso levar todos os meus cadernos, os meus livros, eu tenho todas as minhas anotações no meu celular e se eu quiser ler um livro também, eu posso baixar online e sem precisar pagar nada. Atitudes diferentes que geram polêmica em outros países. Recentemente, o governo da França quer evitar que alunos do país usem aparelhos eletrônicos de forma excessiva. Pensando nisso, aprovou uma lei polêmica que impede qualquer contato com smartphones e tablets dentro de escolas. No caso, os alunos de até 15 anos deverão deixar os aparelhos em casa ou mantê-los desligados. Já estudantes do ensino médio, a decisão caberá às escolas, que podem proibir os aparelhos de forma parcial ou total. O caminho, pelo menos, é o que a gente entende, por exemplo, na filosofia, com um colega nosso chamado Sócrates, lá do século V, em Atenas, é a dialética, é o diálogo. Talvez o diálogo, a conversa, a orientação, até porque compete à escola esse papel de educar, formar e preparar para o uso dessas ferramentas também. Está aí, importantíssima realmente esta atualização, né? Que os professores também se atualizem, ao invés de colocar travas no ensinamento dos alunos, que a tecnologia possa ajudar. Temos imagens ao vivo da capital paranaense, rua Pedro Ivo, no centro da capital. 16 graus, já a máxima superada nesta segunda-feira, que era de 15, e vamos dar uma passadinha também pela Afonso Camargo, ali pertinho da roda ferroviária. Muita gente reclama da dificuldade para fazer a carteira de identidade, mas tem gente que faz o documento e não vai retirar. Dá para acreditar? Essas carteiras esquecidas, que não forem retiradas até o final do ano, elas vão ser queimadas. Caixas e mais caixas cheias de carteiras de identidade. A quantidade de documentos armazenados na sede do Instituto de Identificação em Curitiba impressiona. São 5 mil RGs esquecidos, entre 2013 e 2017. Este ano, dos 35 mil impressos em todo o estado, pelo menos 10 mil não foram retirados ainda. E olha que quando faz o pedido, a pessoa alega urgência. Normalmente as pessoas vêm aqui pedindo urgência, preciso do documento para ontem, e aí a gente faz, lógico, tem um ciclo que tem que cumprir para ser feita a impressão desse documento, e aí depois as pessoas não vêm buscar o documento. Você já viu aqui no Bande Cidade várias reportagens mostrando horas de espera em filas gigantescas para fazer o documento em mutirões. E muita gente reclamando das dificuldades para conseguir o agendamento pela internet. Mas afinal, por que não retirar o documento? A grande maioria diz que esqueceu. Por incrível que pareça, eles dizem, esqueci de buscar o documento. Nós temos um grande número de pessoas também que dizem, ah, eu achei o meu documento, e aí também não vêm retirar esse documento. Mas a grande maioria diz, esqueci. Os RGs ficam guardados aqui por 5 anos. Se não forem retirados neste prazo, são cancelados e queimados. É o que o Instituto vai fazer com as identidades emitidas em 2013. Um documento tão importante como o RG, um documento que a gente usa para tudo, precisa o RG, não pode ficar sem, né? A população do Paraná cresceu quase 23% em 20 anos. Este crescimento se deve aos grandes aglomerados na região metropolitana de Curitiba e também em outras regiões, como o Norte e o Noroeste do Estado. De 1998 para este ano, a população paranaense cresceu 22,57%. Já somos 11.361.869. O pontal do Paraná, no litoral, aumentou em mais de 163% em 20 anos. Fazenda Rio Grande, na região metropolitana de Curitiba, teve crescimento superior a 100% de 1998 para cá. Essas são algumas das cidades que puxam a média para cima e compensam o encolhimento de outras, como o Altamira do Paraná, que teve redução de mais de 67% da população. O IPAR desanalisa esses dados apresentados pelo IBGE. Este especialista explica que as concentrações urbanas são as principais responsáveis pelo crescimento. O Paraná veio apresentando um crescimento populacional razoável. E aí se destacam principalmente as grandes aglomerações, como a da região metropolitana de Curitiba, alguns casos no litoral, refletindo um movimento migratório, ainda que dentro do estado para o litoral, você tem as regiões de Londrina, Maringá, que continuam sendo importantes. E os municípios menores, nesse processo todo, eles acabam perdendo um certo espaço nessas projeções. Mesmo nesse período, perde algum espaço, mas as projeções apontam uma perda de espaço lá para 2030, 2040 e assim por diante. As cidades com pequena população não deixam de ter importância, inclusive são comuns em estados agrícolas e na composição do país. Municípios com até 20 mil habitantes representam mais de 68% da população brasileira. É natural a gente ter, vamos dizer assim, pequenos municípios assentados em, que é o caso da cultura da soja, cultura do milho, né? E a agricultura hoje está cada vez mais mecanizada, cada vez mais tecnológica, exigindo menos pessoas. Então, por isso, isso faz com que os municípios reduzam o seu porte, o seu tamanho demográfico, né? A previsão do IBGE é que a população paranaense chegue perto de 13 milhões até 2040. Olha só, dados interessantes, o Paraná tem que evoluir junto com a população. Vamos para um rápido intervalo, não sai daí não, na sequência você vai ver o que que os candidatos ao governo do Estado estão fazendo por aí, daqui a pouquinho, depois do intervalo. Estamos de volta e para falar de uma inauguração, o Condor, que inaugurou mais uma loja aqui em Curitiba. Vamos acompanhar. A nova loja ocupa uma área de 12 mil metros quadrados, 3.500 dedicados à venda de 20 mil itens. O investimento de 40 milhões de reais inclui novas tecnologias de sustentabilidade. Então, a gente vem trabalhando já, captando as águas de chuva e cisterna para ser utilizado posteriormente para limpeza de piso, irrigação de jardim e descarga de vaso sanitário e também um ponto importante, foi a primeira empresa do Brasil a implantar o CO2 na refrigeração, que ele é zero de emissão de gás carbônico, isso preserva muito o meio ambiente. E agora, ultimamente, a gente está usando toda a nossa iluminação da loja LED, que duram 20 vezes mais do que as lâmpadas normais e com isso diminui o descarte no meio ambiente. E, além disso, agora a gente, essa já é a terceira loja, que nós estamos com painel solar em toda a cobertura, isso gera 35% da energia que a loja consome, energia limpa, sem poluição. Esta é a terceira unidade da rede inaugurada este ano e só aqui foram gerados 200 empregos diretos. E esse é o momento para a gente expandir, para a hora que as coisas melhorarem, a economia melhorar, a gente já está pronto para aproveitar aquela onda de consumo que, com certeza, nós vamos curtir a partir do ano que vem, acredito que nós vamos viver outros tempos no nosso Brasil. Está aí, estamos de volta aqui e vamos ver agora como ficou a agenda dos candidatos do governo do Paraná, aqui na tela, pode soltar. A governadora e candidata à reeleição Cida Borghetti do PP esteve sábado em Paranavaí e em Maringá, no interior do estado. No domingo, participou do desfile cívico das regionais de Curitiba e também do almoço beneficente do Pequeno Cotolengo e do Grande Oriente do Paraná. O candidato da Rede Sustentabilidade, Jorge Bernardi, fez campanha no interior do estado. Participou de reuniões com lideranças em Londrina, Maringá, Jataizinho e Ibiporã. O candidato João Arruda, do MDB, teve um encontro no Sindicato das Escolas Particulares. No final de semana, fez uma caminhada no calçadão de Londrina e na Universidade Estadual da cidade. Em Cambé, inaugurou mais pontos de campanha. Em Ibiporã... Está aí, então, a agenda dos candidatos. Os outros mandaram informações. Depois, no Bande Cidade 2ª edição, todos os detalhes. Agora você fica com o horário eleitoral. Nós voltamos na sequência, 1h25. Até lá.